E aí jovens, aqui quem vos fala, eu sou o Joe, o Preceptor, e estamos de volta com mais um vídeo de Days Gone. É isso aí galerinha, mais um vídeo de dicas de Days Gone. Nesse vídeo galerinha tem uma dica aqui pra dar pra um colega meu, que ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro no jogo Days Gone. Beleza galerinha, normalmente é comum né, as pessoas ganharem din... Ixi, o que foi que você tá ganhando? O que foi? O que você olhou? O que você assustou? Caraca, que susto. Normalmente galerinha, normal em jogos, a gente ganhar dinheiro tal como Red Dead Redemption online, né, como o Campanha, como GTA V, online GTA Campanha, é normal as pessoas ganharem dinheiro no jogo galera. Aqui é o seguinte galerinha, aqui a gente ganha créditos, ganhando crédito você vai poder gastá-los com munição, eu vou descendo ali pra mostrar pra vocês, munição, vocês podem comprar gasolina, vocês podem comprar armas, né, pode upar a moto de vocês, como eu estou tentando upar a minha moto, né, pra quem está acompanhando os vídeos aí, eu tô em busca de upar a minha motiola, né, que tá meio quebrada. Mas é assim galerinha, com os créditos você pode comprar armas aqui, ó, armas não, né, esse mané aqui não tem arma, só tem munição. Então, né, aqui ó, quando você entra aqui, ó, você tem suprimentos, que as munições, tal, silenciador, granada, tal, kit med, né, só que ele não vende armas, pra você comprar armas, você tem que vir aqui no acampamento Hot Springs, aqui você consegue comprar algumas armas bem flezinhas, né, Então, com créditos e não dinheiro, hein, apesar que é a mesma coisa, né, crédito e dinheiro. Então, por que você não ganha dinheiro? Você ganha créditos. Como ganhar créditos, ou seja, então, vou responder a pergunta do meu colega, como ganhar dinheiro em Days Gone, que na verdade a pergunta seria, como ganhar créditos em Days Gone. Pra ganhar créditos, você faz missão pro Cooper Land, você faz missão pro Tucker, que é nesse acampamento aqui, ó, e futuramente nos acampamentos aqui de baixo, que é o Hot String e o outro é o Lago Diamond, você faz missões, você ganha, com as missões você ganha XP e ganha créditos também, né, com os créditos você pode comprar munição e pode comprar gasolina aqui, ó, no acabamento do Mene, aqui ó, você pode, tá vendo ali, é quadrado pra abastecer e pra consertar, porque a mídia tá consertada, né, então é triângulo pra consertar e quadrado pra abastecer. Então, é isso aí, galera, né, você faz as missões, ganha crédito, você mata animais, traz a carne, você colhe frutos na floresta, colhe ervas na floresta e vende aqui, ó, vendendo aqui, você vai obter créditos e os créditos você vai comprar as suas coisas, você vai upando. Lembrando que nem tudo você pode comprar, como sucata, querosene, é, garrafa, né, pra fazer malotó, você não compra, você tem que achar, e você só vai achar isso em carros, em construções, até na rua mesmo você acha. Então, é isso aí, galera, espero que eu tenha respondido pra você, né, como ganhar dinheiro seria como ganhar os créditos, como ganhar dinheiro seria como ganhar os créditos aqui no mundo de 10 gondos, aí você pode comprar o que você precisar, aliás, o que você precisar não, o que você puder, né, comprar como... Uai, o que é isso aqui? Ah, é a mulher, é a conte da mulher. É isso aí, galera, então, você mata animais, você traz a carne, você vende a carne, você colhe os frutos na floresta, colhe ervas, vem, vende as ervas, você mata frenético, pega as orelhas dos frenéticos, vende aqui, né, faz as missões pro Cooper, ganha crédito, tudo isso você vai ganhando os créditos e vai ganhando o seu dinheiro, e com o seu dinheiro você compra as coisas, só pra você ver, eu vou querer comprar a munição aqui, ó. Se você olhar ali, ó, do lado direito superior, superior, eu tenho 1, que é o meu nível 1, que é o meu nível de confiança 1, e eu tenho 1063 de crédito, aí eu posso comprar algumas coisas, ó, pra você ver aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa, ó, aqui, eu não posso comprar esse silenciador, por exemplo, porque ele exige o nível 2, tá vendo ali de vermelho, e eu tô no nível 1, mas se eu tivesse o nível 2, eu tinha dinheiro, ou seja, eu tinha o crédito, né, pra comprar. Então, é isso aí, galera. Então, você tem que ter o nível e tem que ter o crédito. E você vai subindo de nível, fazendo missões pro Cooper Land, ou missões pra Tuck Her, e futuramente, pro Lago Diamond e pro Lago Lost. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, se você me ajuda muito, e se não quiser perder nenhum vídeo de dicas, curiosidades, ou vídeo de exploração, ou vídeo de campanha, se inscreva aí, hein? Muito obrigado por assistir o vídeo, e até o próximo!